Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Aclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse Enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus Tu és o Rei de Israel Jesus disse, tu crês porque te disse Eu te vi debaixo da figueira Coisas maiores que estas verás E Jesus continuou Em verdade, em verdade eu vos digo Vereis o céu aberto E os anjos de Deus subindo e descendo Sobre o Filho do homem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus irmãos, minhas irmãs Celebrando neste dia O dia dos arcanjos Já ouvimos falar que existem anjos Não sabemos se já Não sei se você já viu algum Às vezes a gente compara a bondade dos outros Com um anjo É um anjo na minha vida Mas quem são os anjos? Esses seres que nós não sabemos Tanta coisa deles Nas duas leituras que nós ouvimos Se menciona A figura destes anjos Desses seres Hoje celebramos uma ala deles Os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael Que não são nomes Mas são missões Esse ser não tem uma identidade Ele tem uma missão Esse ser ele não tem rosto É um ser Ser ontologicamente falando É alguém Criado por Deus Mas Que estão todos a serviço De cada um de nós Os eles Não foram criados A imagem e semelhança de Deus Como nós fomos Por isso que um tal de Lúcifer Que também é um anjo E era o maior de todos eles Tem tanto ódio De mim e de você Porque mesmo ele sendo um grande anjo Ele não tinha A dignidade que eu e você temos Nós somos chamados filhos de Deus E porque somos filhos de Deus Deus nos deu estes seres Para que cuidem de nós Para que nos protejam É aquilo que eu falei no começo Da missa Nos protejam Sim De situações Que nós podemos dizer Pense agora um pouquinho Na sua vida Se você já viveu Alguma situação Que Humanamente falando Não seria Fácil pensar Você escapar De alguma situação Que humanamente falando Você Não escaparia Eu me recordo De uma situação Me vem à mente agora Eu não me lembro disso Obviamente Mas minha mãe me conta Eu tinha mais ou menos ali Um ano e meio Mais ou menos E eu era um menino Naquela época Se chamava de Um menino endiabrado Hoje se dá um nome mais bonito Se fala Imperativo A minha casa A casa da minha mãe Nós estávamos em fase de construção Então tinha uma parte Que era uma laje E um precipício Para baixo Só que aquela laje Ela não estava ainda protegida Como hoje Ela está protegida Com os balaúces Com tudo mais Que está lá E eu tinha mesmo Um ano e meio Mais ou menos Logo que eu comecei a andar Um pouquinho Depois que eu comecei a andar E Cadê o menino Procura de um lado Procura de um outro Procura de um lado Procura do outro Ninguém sabia Onde estava o menino Minha mãe não sabia Onde eu estava Quando de repente Ela vai até essa laje E ela me vê sentado Na beira Da laje De repente Ela vai bem devagarzinho Para me tirar Porque ela pensou Se eu Chamá-lo Ele vai se virar E ele vai cair E logo que ela me viu Ela foi E me puxou Mas não é O fato De simplesmente Dela ter me tirado De lá Mas o fato De eu não ter caído Eu digo Que o anjo da guarda Das crianças Eles devem se aposentar Ali mais ou menos Com seis meses De trabalho apenas Porque É difícil Ser anjo De criança Minha gente Se dos velhos Já são difíceis Imagina Dos mais novos Pense nessa situação Mas quem são estes seres Que nós hoje estamos celebrando Miguel, Gabriel, Rafael Esses arcanjos Primeiramente Eles são Portadores De uma mensagem São eles Que fazem chegar Aos nossos ouvidos O que Deus quer de nós Pense que A Virgem Maria Foi visitada Por um deles Gabriel Que foi levar O grande anúncio De que ela seria Mãe de Jesus Eles são todos Portadores Da palavra de Deus E por isso Que muitas vezes Como desenho A gente vê um diabinho E um anjinho É bem claro isso São eles Que fazem chegar Ao seu ouvido Aquilo que Deus Quer de você Esta é a primeira Missão Dos arcanjos Que nós estamos Celebrando Mas tem uma segunda Missão também Eles são Nossos protetores De verdade Vamos pensar Em São Miguel Arcanjo Se você já viu Alguma imagem De São Miguel Arcanjo Ali na porta Tem uma São Miguel A gente vê Ele guerreando Contra O diabo Mas eles são Protetores próximos De nós Por que? Existe uma escala Entre os anjos Entre estes seres Angelicais E os arcanjos E os arcanjos São aqueles que Mesmo sem sair Da presença De Deus São aqueles que Estão mais próximos De nós Mais próximo Do que um arcanjo Só o nosso anjo Da guarda Existem as outras Digamos assim Os outros exércitos Dos anjos Mas os arcanjos São aqueles que Estão mais próximos Por isso que a gente Até reza São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Quantos combates A gente vive Vendo Mas quantos A gente vive Sem ver Então esses anjos Esses arcanjos Que nós estamos Celebrando hoje São aqueles que Nos protegem Bem de pertinho Com certeza Você já foi tentado Alguma vez na vida Está sendo agora Em dormir com a fala Do padre Com certeza Você foi tentado Muitas vezes Hoje Sabe aquele que eu falei O Lúcifer Que tem ódio de você Porque você é filho E ele é apenas uma criatura Constantemente Ele está tentando você E você não vê Mas constantemente Estes Que são os nossos Protetores Próximos Estão guerreando E vencendo eles Uma coisa só Que eles têm Uma certa Confusão Por que que nós Aderimos Tanto ao mal E não prestamos Atenção No bem Por que que nós Caímos tanto Eles devem Se entrar Assim numa Perfeita confusão Porque eles falam Esses Os anjos Falando de nós Esses são Filhos de Deus Eles foram criados A imagem e semelhança De Deus Eles têm Tudo para ser Felizes no céu E por que que eles Correm o risco De ir para o inferno Como está desenhado Ali Por que que eles Correm o risco Disso Eu fico imaginando Se anjo tivesse Sentimento O anjo não tem Sentimento Obviamente Mas se ele tivesse Sentimento Ele falava assim Ah vai se lascar Você não cuida Da sua vida Sou eu que agora Tenho que cuidar Da sua vida Mas como eles São colocados Para ser os nossos Protetores próximos Eles têm Que fazer isso Não porque nós Somos bonitinhos Porque se você olhar Direito para a pessoa Que está do seu lado Você vai até se assustar Não precisa olhar não Nós seremos Sempre protegidos Por eles Porque eles são Ordenados Por Deus Para nos proteger Porque nós somos Filhos de Deus Então eles são Portadores de uma mensagem São eles que fazem Chegar a palavra de Deus Nos nossos ouvidos Eles são Protetores Bem próximos Mas tem uma Que eles Querem nos ensinar Eles são adoradores De Deus Você pode adorar Qualquer coisa Na vida Mas os anjos Nos ensinam Quem é O único E verdadeiro Deus Porque Ele é o criador De todas as coisas Ele é aquele Que vai responder Para nós Todas as nossas Perguntas Principalmente Quando nós nos Encontramos em situações De perguntar Mas por que Por que isso Aconteceu Os anjos Que nós hoje Celebramos Neste dia 29 de setembro Eles são adoradores Para nos ensinar Muita coisa É mistério Nesta vida Muita coisa Nós só vamos Ter resposta Quando nós estivermos Do lado de lá Muita coisa Nós ficaremos Aqui batendo Cabeça E não vamos Encontrar Resposta Nenhuma Por isso Quando Deus Nos coloca Estes seres Para ser Portadores De uma palavra A palavra Dele Quando Deus Nos coloca Estes seres Para ser Os nossos Protetores Próximos Quando Deus Nos coloca Estes seres Para que nós Possamos Aprender com eles Que só existe Um Deus É para que nós Possamos Calar Os gritos Da nossa Humanidade Que não leva A lugar nenhum E podemos dizer Deus Que é misericórdia Que é bom Que é verdade Que é verdade Que é beleza Deus também É mistério Você Eu não sei A situação Que você passa Nem sei Por que Que você Veio parar Aqui nessa Missa Hoje Mas deixa Eu te dizer Uma coisa Com certeza Aí no teu coração Você tem Muitas perguntas Pode ser Que até Você morrer Algumas Sejam Respondidas Mas muitas Delas Não vão Ser Respondidas Então Faça como Os anjos Fazem A Deus Que vai Um dia Me responder É a Ele E só a Ele Que eu adoro E aí Se caso Um dia Você esteja Diante de Deus Anote todas As perguntas Que durante A tua vida Você fez E aí quando Você chegar lá Aquelas que não Foram Respondidas Aí você Começa a fazer Com certeza Deus vai Te responder Então Não fique em busca De respostas Para aquilo Que a vida Nesta vida Não responde Faça como os anjos Seja Um adorador De Deus Para que um dia Lá No céu Possamos ter Todas as respostas Que a vida Não dá Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Tchau